É, os nossos pequenos estão crescendo. Quando a gente vê, eles já estão com dois anos, cinco, dez e de repente são adolescentes. Precisamos de alguns pontos tomar alguns cuidados específicos com os adolescentes autistas. Vamos falar sobre isso no vídeo de hoje. Quando a gente se depara com o dado de que adolescentes autistas têm muito mais depressão e ansiedade e risco de suicídio do que a população geral, do que adolescentes não autistas, isso já acende um alerta importante que faz com que a gente precise estudar e falar mais sobre o assunto. A grande maioria dos adolescentes sendo diagnosticados agora chegam no consultório com sintomas não de autismo, com outros sintomas de déficit de atenção e de hiperatividade, de ansiedade e depressão, como a gente já falou, de confusão mental, de transtornos do sono, de inabilidades, de inadequação, não conseguem se encaixar nos grupos de escola. E são tratados muitas vezes pelos próprios profissionais como a frescura de adolescente ou fase, tá naquela fase que é difícil e ainda esses comportamentos são confundidos com comportamentos típicos dessa fase. A gente tem visto nos últimos estudos, eu vou deixar alguns artigos científicos para quem quer se aprofundar aqui na descrição desse vídeo, mas a gente tem visto que na adolescência a comunicação e a socialização sofrem um rebaixamento, principalmente na população de autistas. E aí a gente precisa cuidar, orientar, discutir mais sobre isso para que os profissionais possam fazer o diagnóstico acertado. Tem um ponto importante também que é o seguinte, quando a criança chega no consultório para ser avaliada para intervenção precoce, o que a gente olha? A gente olha se ela tem atrasos, atraso na fala, se ela acompanha os marcos do desenvolvimento. Na adolescência, essa criança já passou por essa fase de infância, muitas vezes passou ali com os marcos de forma adequada, mais os sintomas, principalmente quando é o autismo que precisa de pouco apoio, ou autismo leve, autismo nível 1, sem deficiência intelectual associada, muitas vezes passa sem atrasos e na adolescência é confundido também porque, o que acontece muito? Eles têm hiperfoco, interesses restritos, então tem talentos e até algumas genialidades que podem mais ainda confundir a cabeça dos familiares, da própria pessoa com autismo e dos profissionais. Então a gente precisa cuidar. Por quê? Porque na adolescência as pessoas se expõem mais a situações de frustração com grupos, com pares, com relacionamentos amorosos e as chances de uma pessoa autista se frustrar são maiores porque ela tem, já de natureza, uma dificuldade na habilidade social, então ela já tem uma inabilidade que às vezes vem com comportamentos de isolamento e às vezes vem com comportamentos de excesso de exposição, então falam demais, não percebem que a outra pessoa não quer falar sobre aquele assunto, ficam falando só sobre o seu tema e não percebem que estão sendo inábeis no contexto que elas estão inseridas. E aí, pais, nós temos dois problemas principais associados a essa fase. O primeiro é que mães, como eu, tenho que fazer a meia-culpa, tendemos a tratar as crianças mais infantilizadas do que a idade que elas têm. Então mães que ainda querem fazer tudo pelos filhos, então adolescentes que são tratados como crianças, são infantilizados, são poupados de uma série de situações, são tratados, quando eu era criança a gente falava assim, como café com leite, quando a gente colocava alguém na brincadeira, mas ela não valia, não valia, se pegasse aquela criança não valia, então isso é tratar como café com leite. Você faz de conta que ela está ali inserida, mas você não considera as colocações dela para decidir as coisas familiares, você trata como o que ela fala, como não é tão, ah, ela não sabe direito o que ela está falando, sem querer a gente faz isso com os nossos filhos. E um outro problema é quando os pais fazem o oposto, que é pensarem, ah, já está grande, agora tem que se virar um pouco na vida, sabe quando a gente, tem gente que faz isso, né, e se orgulha de dizer, eu, meu filho, eu ensinei a nadar jogando dentro da piscina, e aí ele teve que se virar, já ouvi muitas vezes, muitas pessoas falando isso, é mais ou menos isso que alguns pais fazem com adolescentes, pensam, ah, ele já está grandinho, ele precisa aprender a se virar, ele precisa sair e se expor, mas qual é o problema de deixar o adolescente se expor nessa fase sem ter os recursos anteriores de habilidades sociais, de entendimento? É que ele não vai aprender por inferência, como os pais acreditam. E eles também têm problemas de generalização de aprendizagem. Então, eles não vão inferir o que eles precisam fazer nos ambientes, não têm dificuldade de ler a mente dos outros, né, de teoria da mente, de entender o que se passa na cabeça das outras pessoas, e são colocados em contextos que eles ficam completamente deslocados e perdidos, e as chances disso dar certo são mínimas, se não totalmente nulas. Então, o que a gente precisa fazer? A gente precisa tratar inclusão de verdade dentro de casa, dar apoio, colocar essa criança em terapias para fazer treino de habilidades sociais, expor gradualmente, cuidadosamente as situações, e ir criando um banco de dados na cabeça delas, desses adolescentes, de o que fazer em determinados contextos, o que é esperado em determinadas situações, quais são as respostas adequadas, como interpretar malícia, maldade, eles têm uma inocência preservada muito maior do que outras crianças, e participar e fazer projetos com essas crianças, com esses adolescentes, na verdade. Os artigos mostram que projetos que tratam de inclusão e socialização com pares, com problemas, ou com situações, com questões parecidas e similares, potencializam muito os ganhos desses adolescentes. Então, fica a dica, se você acha importante, compartilha, para que mais pessoas possam ter acesso a essas informações. Um beijo grande e tchau, tchau! Legenda Adriana Zanotto